Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal! Hoje o urbanista caminhante está no Mou Redondo e se você quer continuar descobrindo um pouco mais desse município com a gente, já aproveita, te inscreve no canal, deixa teu like e bora lá! Olá, caminhantes! Hoje o urbanista caminhante começa já no meio do caminho. Nós estamos aqui no município Gaúcho Mou Redondo, exatamente no encontro da estrada para a colônia São Pedro com a Avenida das Acácias. No episódio anterior, a gente foi conhecer essa igreja luterana que faz parte da primeira comunidade luterana do Brasil. Se você não assistiu esse episódio, vai no card que está aqui em cima e clica ali. Então, nós vamos seguir pela Avenida das Acácias para conhecer um pouco mais do perímetro urbano desse município. O Mou Redondo tem o que a gente chama de área urbana longilínea. Isso porque ele se desenvolveu ao longo de uma avenida principal. E essa avenida, que é onde nós estamos agora, está localizada na cota mais alta do município. E a origem do nome Mou Redondo é realmente um morro. É onde se localiza a parte mais alta da cidade. É um morro com um formato arredondado. Originalmente, a colônia Mou Redondo, que era o oitavo distrito do município de Pelotas, foi fundado em 1885 pelo doutor Vicente Cipriano da Maia, com 6 lotes, 5 famílias e 30 pessoas. Em 12 de maio de 1988, o Mou Redondo se emancipou de Pelotas e passou a ser oficialmente um município. E o que se percebe até hoje é a influência do colonial português e da imigração alemã na arquitetura local. Então é super comum ver por aqui casas com esse tipo de cobertura, telhado bem inclinado e com telhas de barro. Nesse ponto, a Avenida das Acácias passa a se chamar Avenida Jacarandá e nós estamos no acesso ao Rincão da Caneleira. E esse prédio aqui ao lado é o Recreio Familiar, onde funcionava um cinema e também ocorreram diversos bailes. Foi o primeiro local da Câmara de Vereadores da cidade. Uma curiosidade é que o Cine Recreio Familiar não era uma sociedade, então as pessoas viam como um local mais acessível, onde todo mundo podia ir. Eles também realizavam alguns bailes específicos, onde as mulheres podiam tirar os homens para dançar. Esse momento era chamado de Traval. Pessoal, aqui na frente está o prédio do antigo Armazém Fizz, que foi a primeira casa comercial do Morro Redondo. Esse comércio era super importante aqui para a região, porque basicamente tudo que tu precisava, tu encontrava por aqui. Alimentos, roupas, coisas para o trabalho, de tudo. Além disso, o Armazém Fizz era um importante ponto de encontro para a comunidade aqui, e era bem conhecido pela sua famosa groselha. Atualmente, como vocês podem ver, o prédio foi dividido em diferentes empreendimentos. Nós íamos continuar seguindo pela Avenida Jacarandá, mas encontramos essa plaquinha, e ficamos curiosos com esse casarão que vende morangos e flores. Então a gente vai pegar a Avenida dos Pinhais. E olha, a influência alemã está até nos abrigos de ônibus por aqui. Aqui nós chegamos numa pracinha, que é a Praça São Pedro. Ela fica bem no início da Rua das Margaridas. Várias ruas aqui do Morro Redondo têm nome de flores. E eu quero aproveitar, enquanto a gente está caminhando em direção à Avenida dos Pinhais de novo, para agradecer a todo mundo que está se inscrevendo nesse canal. O urbanista caminhante tem menos de dois meses. O primeiro vídeo foi postado aqui há menos de dois meses. E agora a gente já tem um pequeno grupinho de caminhantes aqui. Antes, quando eu falava, olá caminhantes, eu estava falando completamente sozinha. Então, muito obrigada a você que está me ajudando a não falar mais sozinha no YouTube. E você que está aí e curte os vídeos desse canal, e maratona todos os vídeos desse canal, e ainda não se inscreveu, eu vou te pedir que, por favor, se inscreva. Porque além de você receber notificação toda vez que tem vídeo novo por aqui, você ajuda esse canal a crescer. Aqui nós chegamos nesse quiosque, onde funciona a Feira da Agricultura Familiar, já há nove anos. E dando um Google aqui rapidinho, eu encontrei que o funcionamento é semanal, nas manhãs de quintas-feiras. Aliás, se você que está assistindo esse vídeo agora é de Mall Redondo, conhece quiosque, e sabe de alguma alteração de horário de funcionamento, alguma atualização, por favor, deixa nos comentários, nos ajuda sempre a nos manter por dentro de tudo. E aqui do ladinho já está a Prefeitura do Mall Redondo. E um pouquinho mais pra frente está a Câmara Municipal de Vereadores. Mas bora, que o nosso destino está ainda adiante pela Avenida dos Pinhais. Nós já chegamos no casarão, ele está aqui na frente, e a gente já vai lá. Mas antes eu preciso mostrar pra vocês o que a gente encontrou atravessando a rua. Pena que quando eu me aproximei aqui, elas saíram de fininho. Mas estava cheio de ovelha aqui, um monte de bebezinha, inclusive. Aqui já é o acesso da floricultura. Mas como a gente está querendo levar morango e hortifruti, a moça pediu pra a gente esperar lá na porteira. Bora lá? E o casarão é bonito mesmo, viu? E daqui eu já estou vendo um lugarzinho, um cantinho perfeito pra sentar. Daquelas, né, nem bem chega nos lugares e já está procurando lugar pra sentar. E ali atrás é pra onde a gente está indo, é onde eles cultivam os morangos. Porque aqui uma das vantagens é essa. A moça que nos atendeu é super querida e nos convidou pra ir lá junto colher com ela. Vamos lá. E assim ficou pronto. E indo mais lá pra baixo, fica a área de cultivo de verduras deles. E fica a dica pra quem vier aqui fazer compras. Comprem alface. É imensa. A gente não vê isso no supermercado. Agora aqui a gente vai à direita, onde fica a floricultura. E eu não sei quando esse vídeo vai pro canal. Mas agora dia 9 de outubro vai acontecer a quarta Flores, Flores e Sabores. Que é uma festa aqui do Morro Redondo. É uma festa em comemoração à primavera e tá vinculada com o roteiro Morro de Amores. Que é um roteiro turístico aqui da cidade. E só um pouquinho do que eles têm programado pra essa festa, que vai acontecer na Praça 12 de Maio, em Morro Redondo. Vai rolar shopping, comidas coloniais, artesanato, música, bandinha e diversas atrações pra todas as idades. Se eu encontrar algum link informativo, eu vou deixar aqui embaixo. Mas de qualquer forma, vai ficar os contatos aqui da Floricultura do Casarão. Então, vamos lá. Tchau. 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 E aqui a gente se despede do Casarão, porque o urbanista caminhante fica por aqui. Mas fica ligadinho no canal, porque tem muita coisa ainda por vir. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau.